E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, olha só quem voltou em Los Santos. Hoje eu vou jogar com o Thanos em primeira pessoa, a visão do Thanos em primeira pessoa. Bom, esse mês vai ter a estreia aí do Vingadores Ultimato, Thanos está de volta. Eu tentei instalar aqui a roupa, ele estava grandão aqui mano, eu tentei instalar, peraí, peraí. Uou, Hatchard, caramba, como é que não caiu velho? Eu tentei instalar a roupa, parece que ele vai estar de armadura no próximo Vingadores. Olha isso mano, parece que ele vai estar de armadura no próximo Vingadores, uma armadura dourada e tal. E não consegui, mas eu estou aqui com a roupa do primeiro né, é louca também. E hoje nós vamos saber quantas pessoas somem com o estalar de dedos do Thanos. Sim, bom, ele disse que é a metade, nós vamos colocar 100 pessoas, né, vamos colocar 10, sumir 5, beleza, e assim sucessivamente. Eu não sei se o mod, a última vez que eu usei o mod aqui no GTA, o segundo estalo dele parece que some geral, começa a sumir um monte de gente que está perto dele, tá ligado? Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro. Cadê os poderes do Thanos aqui? Mano, a gente derrubou um helicóptero velho, ó, a gente usou esse aqui ó, e se eu não me engano a última vez o do portal estava dando ruim mano, o portal estava dando ruim. Vamos pular. Eita, o que aconteceu? Ué? Como assim Thanos? Olha isso mano. Peraí, peraí. Peraí, se eu não me engano isso aqui ó. Ih caramba, virou um tubarão. Eita, é o tubarão. Olha o tamanho do tubarão. É aquele tubarão gigantesco mano. Olha o tamanho que virou velho. Esse aqui é o mod, mano, eu não me lembro do Thanos transformar as pessoas em animais mano, só se for no segundo. Esse aqui é o da, é o poder que transforma a galera em pedra. Tudo em pedra. Olha lá. Cacete mano. Ah, essa chuva tá da hora hein mano. Isso aqui é o que transforma em pedra, isso aqui é o que? Eu não lembro. Que isso? Vai, vai. Ih, a mulher tá morta velho. O que que ele fez aí? Ó, você vai aquele cana. A joia do tempo né, isso aqui. Como é que ele dá umas porradas? Eu não lembro velho. Aqui eu tô ligado que é o estralar de dedos, que ele destrói geral, tá ligado? Eita caramba. É, deixa eu tirar essa... Eita caramba, eu joguei o carro em mim mesmo. Até ele tá... Até ele tá... Paralisado aqui com a joia do tempo velho. Amarela da vida né, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem velho. Enfim, bora lá estralar o dedos, botar a galera na frente do Thanos. Tá meio lagado, eu tô sentindo velho. E tem essa joia aqui né, que é a da destruição, sei lá, da força né. Se não me engano. Ah, aqui é quando ele está na porrada. Vamos ver. Olha lá. Nossa. Bora lá galera, bora lá. Vamos... Vamos... Fazer o povão sumir. Muito bem galera, ó. Temos cinquenta... Pessoas. Cinquenta pessoas. E o Thanos tá aqui ó. Com a bicicleta na mão. Eu desativei o mod e ele apareceu com a bicicleta na mão. Não sei porquê ó. A galera tá sem poder agora. Vai jogar a grela nos outros. Então, hein. Cara, que bagulho bizarro velho. Por que tem que tá com essa bicicleta na mão, maluco? Bom, enfim. Vamos... Espera que o povão não corra velho. Isso não vai ficar zoado. Vamos lá. Vou ativar aqui o mod. Né? Espero que o povão não sume. Vai. Aí. Vou meter aqui no... O poder. Aí, aí, aí. Não sume não galera. Tudo bem. Vamos lá. Como é que conta agora? Espera aí, deixa eu usar a joia. Ai, meu Deus. Um, dois. Um, dois, três. Espera aí. Deixa eu ver se no mod apareceu o sumiço do povão. Ah, mano. Vamos lá, velho. Vai tomar banho, mano. Não dá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, sete, oito, nove, dez, doze. Olha isso. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, oito, dezenove. Vinte, vinte e um. Será que foi vinte e cinco mesmo, mano? Foi metade mesmo? Você viu a galera sumindo? Aqui, ó. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Caraca, foi a metade mesmo, mano. Bom, Jonathan, no filme já disse que é a metade. Mas no mod, eu não sabia, não, que era essa parada, velho. Caraca, você viu a galera sumindo? Que louco, velho. Igualzinho, né, no filme. Mano. Igualzinho no filme, mano. Por que o tempo ficou assim, estranho? O tempo ficou meio estranho, né? Vamos ver se o pessoal tá continuando sumindo. A galera corre, mano. No mod normal, você pode dar tiro e tudo, eles não correm. Mas eu não sei o que acontece aqui que o Thanos faz o povão correr, velho. Povão. Por que esse tempo tá assim, cara? Olha lá, a galera não tá sumindo ainda não. Eita. Bom, vamos botar enfileirado, mano. Vou colocar de frente assim, ó. Que vai ficar mais fácil. Pra gente ver. Porque quando usa o... O poder, galera. Quando usa o poder... É... O pessoal corre, mano. Então... Isso aqui é muito louco, mano. Isso aqui, velho. Olha isso. O pessoal aqui, filho de pedra. Muito louco esse mod. Esse mod aqui é sensacional, mano. Sensacional. Sensacional. Muito bem. O Thanos tá com a grela de novo na mão. Olha aí. Ai, ai. Vamos ativar os poderes aqui, ó. Tem 50 pessoas nesse bloquinho aí, mano. Agora tá um do lado do outro. Certo? Ai, ai. Eu só queria brincar com o Thanos. Eu não queria nem saber quantas pessoas sobe, velho. O Thanos é muito louco. Vamos lá. Olha aí, galera. Thanos. E aí, gente? Tudo bom? Preparada pra sumir? Vamos pra um lugarzinho bem legalzinho, tá? Nesse instante. Ó. Caraca, moleque. Será que se eu mandar de novo ele some? É metade mesmo. Olha lá. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Ih, sumiu tudo, velho. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Talvez eu trago mais vídeos assim com o Thanos. É muito da hora, velho. Esse bicho é bolado demais, ó. É muito bolado. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo trocar as joias aqui. Olha a joia do tempo, mano. Podia dar pra trazer de volta, né? A pessoal, né? Tá tudo congelado, mano. Não tem mais ninguém, velho. Porque esse estralo, ele... Estralar de dedo dele... Manda geral do mapa inteiro pro pau, velho. Olha os carros aí, parada. É, tá vendo? Ih, eu nunca tinha visto a cegonha assim, velho, no jogo. Andando desse jeito assim. O estralar de dedo dele manda geral pra casa do cacete, velho. Estiva de meteoro. Muito louco. Bom, estou muito, muito, muito ansioso pra assistir o filme Ultimato. E você? Comenta aqui embaixo. E é isso aí. O Thanos de moto. Vamos lá. O Thanos de moto. Será que ele dá um rolê? Será que ele sobe? Deixa eu desativar a joia. Aí. Sobe aí, Thanos. Vamos lá. Fica bugado, mano. Fui! Olhei!